A situação é que o Brasil, todo o país que fala português, olha o Brasil como a Hollywood, eu sempre digo isso. É sério. Eu também disse isso para o Maicon. Tipo, tudo o que é daqui passa nos países que falam português. Acho que não tem exceção de países que falam português e não tem programa daqui que passa lá. Rodrigo Faro pode ir em qualquer país que fala português. Vai ser conhecido. Que loucura, velho. Todo, porque o nosso programa também, o nosso entretenimento é muito bom, é bom. Ah, quem prefere assistir Cidade Alerta do que Jornal Angolano, porque tem mais emoção. Tipo, ah, no Rio mataram, nós só estamos assim. Uau, pô, mais, 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 é sério, não, mas é sério. É sério. Caro capota com duas pessoas e um corno, vocês vão descobrir agora. Volto mais no intervalo, é sempre assim, é sério, é entretenimento puro. E vai sem dublagem nenhuma. Porque se você é português, eu acho que não precisa, tá ligado? Pô, brother, vou te falar, eu não consigo ver um filme angolando não, eu acho. Porra, eu não tô entendendo porra nenhuma, assim, não é que eu não tô entendendo porra nenhuma, mas tem hora que você se desembesta a falar aí, eu fico fudido. Não, não tem razão, porque nós desde muito, a gente já assiste novela e desenhos animados, filmes, músicas, exatamente, YouTube também, principalmente. Eu acho também que esse é um conforto que a gente tem com o inglês, tá ligado? Tipo, a gente pega e assiste um filme em inglês, assim, um filme que tá legendado em inglês. A gente assiste... Ah, ele é... Ele é da Inglaterra. Ah, ele é... Ai, vamos assistir um filme em inglês, assim, é mais difícil e tal. Eles têm a mesma noção, assim, eles vão assistir um filme que a dublagem é em português. Eles têm um preparo, assim, tipo, ó, a dublagem é em português, então tem que ouvir de tal maneira e tal. Tem que... Eu acho que não é bem assim. Não, 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 não que tem que ouvir de tal maneira, mas, tipo, tem que, tipo, tá meio que... Entender que não é a mesma maneira que tu tá recebendo o negócio que tu recebe diariamente, tá ligado? Só que, da forma que tu tá falando, é tipo, pô, eles são sensíveis, vamos ter que dublar pra eles... Não, 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 não é isso, pô. Tô entendendo assim, é, tô entendendo assim. Não, 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 eu falo só, tipo, é um jeito completamente diferente, então vocês têm que entender como se fosse o português brasileiro e enquanto vocês estão recebendo o negócio, vocês têm que automaticamente traduzir pro angolano, tá ligado? Vocês estão assistindo o negócio que tá dublado pra português, tá ligado? E não pra... não sei se deu pra entender, deu pra entender. Não, tô pra entender, mas não tá percebendo muito bem. Mas, tipo, o português, nosso português não é muito diferente do... Não, sim, sim, sim. Não é? Não, na verdade não é mesmo, é só que é uma questão de acostumar com o jeito que vocês falam. Nós falamos figuras de linguagem diferente, tá ligado? Nós falamos muito rápido, muito devagar, como é que é? Não, é que assim, o jeito de pronunciar as palavras é diferente. Então, você pronuncia, por exemplo, qualquer porra aí, vai... Hambúrguer, de um jeito diferente do que eu tô acostumado a receber. Então, você vai falar hambúrguer e eu preciso pensar, caralho, hambúrguer, tá, entendi, hambúrguer. Só que aí já viu a enxurrada de palavras? Eu tenho que ir processando uma de cada vez. Sim. E aí tem uma hora que, ó, foda-se. Repete aí de novo, vai. Mas nós não temos esse problema, né? Não, pra nós é natural, por causa dessa influência mesmo. Aham, muito tempo vendo coisa do Brasil lá. É por isso que eu penso, tá ligado? Não, pra nós é natural, por causa dessa influência mesmo.